Estamos na cidade de Pastos Bons, a 550 quilômetros da capital, São Luís. E esta é mais uma das 574 escolas que o governador do estado, o governador Flavio Gino, disse que reformou. Que é o centro de ensino do professor Ribamar Torres. Por fora, realmente está pintado. Por fora tem a marca do estado e a escola foi pintada por fora. Vamos ver como está por dentro. Nos acompanhe nessa fiscalização. Como deputado estadual, eu tenho duas funções básicas. A primeira é legislar, criar leis. Como temos apresentado vários projetos de leis, como o projeto do IPVA. E o segundo, fiscalizar. Fiscalizar a aplicação do dinheiro público. O governo do estado disse que reformou esta escola. A reforma foi só pintura na frente. O muro está aqui quebrado. Nós vamos tentar acesso aqui mais por trás, porque é alto, não dá para pular. Vamos fazer incursão aqui por trás. Porque também tem vários trechos onde o muro está danificado, o muro está quebrado. O governador Flavio Gino, depois que soube que o seu nome havia sido citado na Lava Jato, a maior operação de corrupção deste país. O governador Flavio Gino aumentou a sua propaganda. Propaganda enganosa e propaganda mentirosa. E o governador Flavio Gino disse que reformou 574 escolas. Nós solicitamos ao governo do estado, através de um requerimento, através de um ofício, que ele enviasse a relação das escolas, para que nós pudéssemos fiscalizar as escolas. E essa é uma das escolas que o governador Flavio Gino disse que reformou em 2016. Agora eu pergunto ao governador Flavio Gino, reformar a escola é só pintar a sua frente? É só pintar o seu muro? Governador Flavio Gino, é muita cara de pau dizer que reformou esta escola. A escola não foi reformada. Nem muro tem. Estamos entrando na parte de trás da escola, quadra totalmente deteriorada, quadra totalmente danificada. E olhem a trave da quadra. É um pedaço de bambu amarrado. Então esse é o final, esse é o fundo da escola. Nós estamos aqui nos dirigindo para a parte da frente. Vejam, totalmente danificado, janelas quebradas. E essa é a situação de uma escola que consta numa relação que o governo do estado mandou para a Assembleia Legislativa. E nós viemos fiscalizar. E ao chegar aqui na cidade de Partos Bons, nós nos deparamos com uma escola que foi somente pintada a parte da frente. E dentro, está nessa situação totalmente deplorável, totalmente danificada. E vejam a situação da escola. Faltando janelas, janelas quebradas, janelas danificadas. E essa é a situação da sala de aula aqui na cidade de Partos Bons. E eu pergunto ao governador Flávio Dino. Governador Flávio Dino, qual o conceito que o senhor tem de reforma? Qual o conceito de reforma de uma escola? Porque o senhor disse que reformou 574 escolas, e essa escola consta na relação que o senhor disse que reformou. Reformar a escola é pintar o muro? Bom, senhor Flávio Dino, essa é a escola digna que o senhor disse que está dando para os maranhenses. O deputado Elis desenvolveu um projeto, um projeto de olho nas escolas. E temos fiscalizado, e temos cobrado, e vamos cobrar do governador Flávio Dino, para que realmente reforme essa escola. Para que realmente entregue uma escola digna para a população de Partos Bons. E também vamos denunciar ao Ministério Público, para que possa instaurar um inquérito, para que possa investigar esse desmanto com dinheiro público. a falta de respeito com o maranhense. E mais ainda, senhor Flávio Dino, pare de enganar a população, pare de mentir para a população. Escola digna, mas é digna de pena. Deputado Hélito, ouvindo a população, deputado Hélito, de olho nas escolas, diretamente da cidade de Partos Bons.